Procurei nos meus arquivos Procurei nos meus arquivos Vasculhei na minha mente Procurei minhas origens Os rios e a fluente Encontrei o berimbau E a fonte da nascente Salve, salve, grande galera da capoeira Aqui é o mestre peixe da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil Galera, nós vamos dar continuidade Aos vídeos que eu estou mostrando para todos vocês O jogo de acordo com o toque Cada toque tem o seu jogo específico Da capoeira regional Nos fundamentos e nas tradições do mestre Bumba Hoje vou mostrar para vocês o jogo No ritmo de hidalina Então vamos escolher um berimbau aqui Pode ser esse aqui Esse aqui é especial Esse berimbau é com a cabaça de madeira Feita por mim É uma cabaça feita de madeira Bom gente, então vamos lá O jogo no ritmo de hidalina É um jogo intermediário Entre Banguela e São Bento Grande A cadência do jogo está no meio desses dois ritmos Um jogo médio Vamos dizer assim Tá? Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui também se canta bate palma Tanto em Banguela, Idalina, São Bento Grande Todos esses toques aí tem cantoria Canta quadra, bate palma, acompanha com pandeiro Tá? Então, hoje é o jogo no ritmo de Idalina Ó, Idalina Então, vamos ao vídeo Canta quadra, bate palma, acompanha com pandeiro Canta quadra, bate palma, acompanha com pandeiro Canta quadra, bate palma, acompanha com pandeiro Aplausos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri